1, 2, 3, GO! Isso aqui tá bom, daquele jeito, ativar aqui o F10, vamos dar uma deschavada, ó, deixar assim pra ficar muito sem loja, ó, Santaninha Azul, daquele jeito, como você pode ver, estamos no servidor GTA Modificado Brasil, quem quiser jogar aí, ó, só falar que veio pelo Anted também, entendeu? Seja bem-vindo aí, caso seja novo no canal, não esqueça de se inscrever e deixar aquele like, fechou? Fiquei com o Santana, que o Santana tá rápido, hein? Vamos fazer a doideira com o Santana, que está aqui no posto Shell. Não, primeiro a gente vai lá na praia, ver se tá tendo alguma coisa, senão a gente vai pra lá, hein? Deixa eu passar aqui Passa, tem que segurar Santana tá rápido demais, hein, rapaz Acelerar aqui Não abuso nada Ah, será que voadão? Eita É, não rapou não, hein? Rapou, raspou Ó, eita, agora raspou Depois tá lá na praia Aquele jeito Ah, eita Sempre esqueço disso aqui Quebra-mola Favelinha aí, ó, tá daquele jeito Se não tiver nada na praia aqui, a gente vai fazer a doideira, hein? É, tem um carinha aqui na praia E me roubou E vai querer me matar Peraí Faleceu E morremo Morremo, morremo e morremo Vamos lá pra praia logo, então Acho que o carro ainda tá lá, hein? Ó O carro ainda tá lá Vamos falecer de novo, quer ver? Tem que trancar o carro aqui Que eu te esqueci de trancar Pegar a skin de novo É, a praia não tem ninguém Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, ó Acho que eu derrubo a doida ali Eita Vamos lá pra praia Pra praia, ó Pro drop Ó o doido aí Drop Ah, filho, não dá pra ir pro drop com o carro E o doido continua atirando em nós Tá vendo, né? Tá vendo com a minha vida Caraca, você respeita Só um autão doido Ah, não Não vou ser meu carro, não Vamos lá Ele subir ali, então Deixa eu botar um pouco de vida aqui Que a vida tá pouca Vou jogar aqui com a porta, hein Eita Tá acelerado Eita Ih, rapaz Tem mais favela pra cá, hein Vamos descer ali Ó que chave do bagulho Ah, aquele jeito Ah, aquele jeito Ó Aquele jeito da aceleradinha aqui, ó Nossa, olha que vista bonito isso aqui, hein Que tá bonito Mas eu prefiro aqui Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Caso tenha gostado Deixa aquele like Não esqueça de se inscrever no canal Caso seja novo E te passar em todos os canais Que estão na nossa descrição Certo? Então é isso aí Fui